Olá, meus amigos do canal. Hoje nós vamos falar sobre o Forte Cobre, que promete resolver o problema de ferrugem nas nossas frutíferas. O Forte Cobre é um fertilizante foliar e a gente precisa seguir aqui algumas instruções que estão aqui na caixa. Ele tem algumas dosagens de acordo com o tipo de planta que você quer plantar, então a gente vai fazer aqui em frutíferas que são de 6 a 10 ml a cada 30 dias e a gente pulveriza ele diretamente nas folhas. O Forte Cobre tem basicamente a mesma composição que uma cauda bordalesa, porém é mais completo porque traz um enxofre e um sulfato que vão trazer outro tipo de proteção e alimento para a planta. E garantir aí que a planta não fique deste modelo que a gente está vendo aqui, quando há um excesso de água ou até mesmo quando as temperaturas estão baixas e o clima está muito seco, o que a gente costuma ver é exatamente essa coloração aqui como está na jabuticaba, onde a gente sabe que isso é o início ou o fim já de uma ferrugem. A outra jabuticaba também já está com a ferrugem bem acentuada, então a gente quer corrigir, no caso, a estrutura da planta para que as próximas folhas, que essas aí a gente não consegue recuperar mais, mas as próximas já venham já com a estrutura correta. A gente já está vendo aqui, a floração próxima já está sendo planejada aqui pela frutífera. Então, todos esses brotinhos que parecem umas pontinhas vão sair ou novas folhagens ou novas galinhas que vão se tornarem folhas depois. No próprio site da Forte Frutas você encontrará mais informações sobre quais são os níveis de garantia que este adubo contém. A adubação então é 5 ml por litro de água que você pode fazer a cada 15 dias. O método de aplicação é pulverização nas folhas, evitando aplicar entre 9 e 16 para evitar queimadas pelo sol. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora. Vamos então ver o conteúdo da caixa. É o frasco Forte Cop. Com todas as informações também de aplicação aqui, data de fabricação. e outras informações para que você possa entender sobre como armazenar. Vamos lá! Para fazer o processo de pulverização, nós vamos utilizar esse pulverizado ar. A gente consegue utilizar a pressão do ar. Para trazer mais uniformidade na hora de pulverizar a planta. Então, a gente já colocou um litro de água ali dentro. Vamos balançar bastante aqui o nosso Forte Cobre. Usar a medida da tampa. E jogar lá dentro. Agora é só a gente fechar. Balançar bastante para tornar bem homogêneo. Já pode começar a aplicação nas folhas. vim para vim Marianas. Vim 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 A gente também vai aplicar nos troncos para garantir que também a nova floração que pode surgir, os novos brotos de folhas que podem surgir, também já estejam protegidos. Mas eu gostaria de pedir para que você deixe o seu curtir aí no vídeo, porque nos ajuda muito e essa é a única maneira que a gente tem de garantir que os nossos vídeos cheguem até outras pessoas que também têm os mesmos problemas e dificuldades e também estão aprendendo conforme nós aqui estamos. Então deixa o seu curtir, se quiser deixar um comentáriozinho vai me ajudar bastante. Olha a uva como está. bastante ferrugem, a gente ainda precisa, até hoje não fizemos aqui a modificação de onde ela precisa ficar e agora a gente vai ter que acelerar esse processo. olha só a quantidade de fundos que foi gerando aqui e a gente quer evitar essa geração de fundos também com aplicação do ForteCobre. o ForteCobre. e aí O persegueiro está começando a soltar as folhas As flores vão também jogar aqui, que não vai fazer mal para o persegueiro Vai nutrir as flores, já vão nascer já inutridas A cerola agora, que perdeu todas as suas folhas Depois que a gente fez a troca do vaso, que é normal E agora precisa ser bem protegida Percebe que um litro está dando para a gente poder jogar em todas essas plantas aqui Só que a gente vai precisar fazer mais uma nova medida As plantas que estão lá do outro lado Então gasta bem pouco Se usado, a ferramenta é correta Pronto, finalizou aqui A gente vai fazer mais uma medida então Balançar bastante Uma tampinha de medida Percebe que a coloração é a mesma que uma cauda bordalesa Pronto, vamos aqui agora no coqueiro Aplicando também o tronco dele Minha mãe ontem Viu que bastante lagartas comendo aqui O coco Isso aqui vai gerar uma certa camada de proteção Para quando a lagarta vier Ela não encontra um gosto tão agradável nas folhas A gente vê que o coco também estava precisando muito de ferro E cobre, porque ele está bem amarelado Então esse nosso adubo aqui A gente vai ver um resultado legal aqui no coco também Goiaba, né? A gente trocou aí recentemente ela de vaso Também sentiu bastante Mas ela está bem Vamos dar proteção dela aqui Mais uma adubiada aqui Pronto Limão Taiti O bom desse pulverizador Vocês percebem que ele pulveriza tão bem Que a gente precisa ficar muito tempo Localizado, parado em um local só Achando que não vai molhar Ele molha mesmo Faz bem uma camada E proteção Goiaba também Olha Como é que é goiaba Está precisando bastante Manguinha O nosso maracujá O nosso coqueiro Também bem amarelado Vamos ver aí Os efeitos que a gente vai ter A jabuticabinha Que sempre produz Também está Bastante Ferrugem Aqui né Aqui a gente já tem um buchinho Aplicado o buchinho também O buchinho também está sofrendo falta de cobre A couve Que está com formiga Aqui nós temos a moreira Já está produzindo amoras Aqui nós temos aqui um hortelã Pimenta Também vamos aplicar nele aqui Não vai fazer mal E um capim cidreira E aqui está a nossa frutinha Que nunca produziu Esqueci o nome Vou deixar o nome dela aí na tela Vou aplicar aqui também Nossos morangos E também A nossa Que foi plantada de semente aqui Que é uma jaca A jabuticaba de cá Agora depois da aplicação Algumas coisas podem acontecer Que eu vou trazer para vocês Para que vocês não se assustem E comecem até a perceber os resultados Que vocês vão alcançar Depois dessa adubação Com esse forte cop Já depois da aplicação A gente percebe que as folhas Vão se tornando um pouco mais cinzas As que já secaram Está vendo? Algumas que ainda não secaram A gente percebe uma coloração Um pouco mais cinza nelas Essa é a proteção Que está sendo ali Ainda está sendo processada pela folha Fazendo ainda Tudo o trabalho de absorção Mas esse é o resultado Que a gente quer chegar mesmo É ver essa coloração Mais acinzentada Mais azulada Às vezes normal Também é muito normal Depois que a gente joga Essas folhas que já estão secas Ou já estão Em processo de avançado De ferrugem Elas caem Então é muito normal Cair as folhas Depois que a gente aplica Que são exatamente A planta expelindo Aquilo que está fazendo mal para ela Ah, e se você ainda não se inscreveu no canal Aproveita e inscreva-se agora Vai nos ajudar muito Porque você vai receber Todas as notificações Dos próximos vídeos Tchau 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 Tchau